Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre cozimento suíço. Então, o que é cozimento suíço? É pra gente falar sobre batatas suíças também, tá? É uma das batatas ali que também tem uma participação extremamente alta na produção, tá? O cozimento suíço é o que faz uma certa diferença aí pra você encontrar ponto crocância, tudo no mesmo lugar. Cremosidade e crocância no mesmo lugar que eu quis dizer. Então, isso pode influenciar bastante. Então, o que eu quero falar? Você que já trabalha com batata suíça, já está em atividade, eu queria saber um pouquinho de você. Qual é a sua principal dúvida sobre o cozimento suíço, tá? Não vamos falar sobre os recheios suíços, nós vamos falar sobre o cozimento. Talvez falaremos sobre o que o recheio pode afetar, interferir na sua produção, no seu preparo. Mas não é sobre recheios suíços, sim sobre preparo, cozimento dessa batata, beleza? Então, galera, o que que acontece? Uma batata suíça, a gente tem que passar pelo processo de branqueamento dessa batata, tá? E é um branqueamento que, lembrando que vai ser branqueada para ir para um segundo processo depois, posteriormente, no processo de fritura. Então, branqueamento, cozimento dessa batata, depois vai pra fritura. O que que é legal da gente saber? Tentar fazer um processo que seja o mais hidrofóbico possível, mais hidrofóbico que for possível para a sua batata, tá? Ou seja, não descascar essa batata. O processo de... No branqueamento, a gente precisa transformar esse processo de preparo, esse processo de preparo em processo hidrofóbico que a gente precisa fazer. Ter a menor quantidade de água nessa batata, ou seja, para que ela não fique encharcada. Pronto, é isso aí, beleza? Ela não pode ficar encharcada, essa batata. E nesse encharcamento aí, a batata, ela faz com que ela fique mais molinha, demore a crocância, demorando o seu processo de preparo, tá bom? Às vezes você coloca um recheiozinho ali e o negócio, ele começa a vazar, ou a batata fica muito mole, não gera aquela casquinha crocante. Então, o processo de branqueamento, ele tem que estar bem pontual aí, tá certo? Que a batata chegue ao núcleo dela, ao centro dela cozida, sem demorar muito, para que ela não fique mole demais. E também, para que ela, na hora do processo de fritura, ela não fique... não deixe de ficar bem crocante, sequinho crocante para você. Então, assim, o processo de cozimento, a gente tem que cozinhar. Hoje teve uma pessoa que falou, a Rafaela até me achará ali, onde ela salientou que tinha feito o teste da batata e não concluiu o processo de cozimento total. E aí, o que aconteceu? A batata ficou horrível no sabor. Por quê? Porque essa batata ficou crua, tá? Então, tem que fazer o cozimento por completo. Então, padronizem o cozimento. Sempre, ó, são tantos litros de água para tantos quilos de batata, na temperatura tal, por tanto tempo. Aí, você vai ter sempre essas batatas cozidas, definitivamente. Esse processo de branqueamento fica sempre muito bem organizado e facilitando com que você faça uma produção aí genial, tá bom? Então, o processo de cozimento. Padronização. Quantidade de batata, quantidade de água, temperatura e o tempo que vai ficar. Então, qual é, nesse processo que você vai fazendo, você tem que ter essa clareza. Padronização do processo. Por quê? Sempre que você for fazer, você não tem que estar ali em cima, fazendo furinho, nada. Na primeira vez, sim, para você entender o ponto. Mas depois, não. Agora, como é que eu defino ali qual é o tempo do cozimento dessa batata? Você precisa entender qual é o ponto que a batata está. Quando que eu vou saber isso? Você vai pegar essa batata e vai perfurar essa batata com um garfinho ali. E na hora que ela perfurar, ela tem que não ter uma perfuração muito profunda, tá? Ela não pode ser uma batata que fique extremamente cozida a ponto de purê. Ela tem que ficar antes do ponto de purê, dois níveis antes do ponto de purê, tá bom? Por quê? Porque essa batata vai ser palhada depois, ela vai ser ralada depois. Então, por que eu tenho que fazer dois pontos antes do ponto de purê, beleza? E aí, eu vou fazer essa palhagem com muita facilidade. Então, um cuidado que tem que se tomar também é no choque térmico. Às vezes, você tira essa batata do branqueamento, do cozimento ali, ela sai. Só que, na hora que ela sai, se você deixar ela continuar o processo de cozimento, porque o núcleo dela continua cozinhando ali, porque está quente, né? Ele continua, a temperatura vem de dentro para fora agora. Ela vai cozinhando ainda mais as partes externas, mais próximas da casca da batata, fazendo com que ela entre em ponto de purê. Então, tem que tomar cuidado com isso aí também, tá? Então, esse é o ponto que eu defino ali, dois pontos antes do ponto de purê. Pega um garfo e perfura. Ele não pode perfurar com muita facilidade, tá bom? Então, simplesmente isso. Tirou a batata, aí vai dar o choque térmico ali para encerrar o cozimento da batata, fechou? Ou então, você faz o primeiro cozimento. Quando deu a primeira perfuraçãozinha ali nessa batata, ela já perfurou em cima, sem muita dificuldade também, o mesmo ponto ali, é só perfurar. Entrou fácil o garfo, com facilidade, você já tira a batata e não precisa dar choque térmico. A primeira perfuração que você fizer com facilidade, você tira e não dá choque térmico. Deixa ela concluir o cozimento ali sozinha, tá bom? Pergunta de Juliana Moraes. Cozinhei as batatas na panela de pressão, mas esqueci de tirar da água e acabou ficando quase purê. O que posso fazer para salvar a batata? Fazer purê, né? Então, simplesmente fazer purê. Não tem mais o que fazer nessa batata, não. Não dá para fazer palhagem, não. Agora, você pode fazer purê, você pode fazer suflê dessa batata. Pode fazer purê com chantilly, fica bom para caramba. O que mais você pode fazer? Então, é isso. Assar essa batata. E dependendo do ponto de purê que ela ficou, dá para fazer também uma batata frita, que fica bem massa mesmo, ele fazer umas fritas. Fica bem legal, tá? Aí, você vai empanar essa batata do jeito que ela está ali, empanar direitinho, coloca um panko, de preferência com a farinha de panko ali do lado externo, e aí você faz a fritura. Aí, vai sair aqui uma batata com aparência rústica, extremamente crocante, e com aquele purêzinho bem gostoso pelo lado de dentro. Então, só isso que você deve fazer. Fora isso, o purê, o que é mais indicado seria o purê mesmo, tá bom? Pergunta de Amanda. Amanda, fiz a palhagem e coloquei na geladeira para o outro dia, porém ficou preta. Ainda posso usar? Ah, pode, não tem problema não, vai ficar feia. Você vai ter uma batata feia. É só isso. Mas pode utilizar assim, tá? O que eu fazia quando acontecia coisas assim? Isso é problema de cozimento, tá? Essa batata fica dessa condição porque ela não foi cozida por completo. Isso é problema no cozimento, tem que cozinhar um pouquinho mais a sua batata. Isso é um problema de temperatura. Você tá fazendo a temperatura que as vezes a temperatura sobe e desce, aí sobe e desce. Fica variando a temperatura no seu fogãozinho ali. Aí causa nisso. Mas tá tudo bem também, tá? É só cozinhar um pouco mais a sua batata que esse problema, ele deixa de existir. É... Porque ela já fica preta. Como é que eu posso utilizar? É... Eu pegava essa mesma batata. Depois eu fazia um monte de xadrez ali. Aquele... Uns traçadinhos com os molhos na parte superior. E sumia. Ficava bem bonito e tudo mais. Outra coisa que dá pra você fazer também. É... Pegar uma... Um tempero defumado. Eu não utilizo sal nenhum na parte interior. Se o negócio consentecia isso. O que eu fazia? Eu pegava... Não usava quase sal nenhum. Uma baixíssima quantidade de sal no processo do preparo da batata. E depois eu fazia o... Empanava essa batata ali. Depois de pronta. Tá? Depois de pronta. Como é que era essa empanação aí? É feita numa... Na fábrica defumada. Um temperinho já defumado. Salgado ali. Pra ela ficar toda vermelhinha por cima. Ficava bem bonito. E funcionava bem legal. E você pode usar. Mas é... Só é questão de problema de aparência mesmo. Pergunta de Aline. Posso cozinhar a batata e guardá... E guardá-la no congelador para fazer palhagem no dia seguinte? Ah... Não pode não. Não dá certo não, Aline. Tem que fazer a palhagem antes ali. Tá bom? Na geladeira sim. Daria pra você fazer a palhagem no outro dia. Mas no congelador não dá não. Então ela é congelada não, né? É porque ela gera cristal de gelo, né? E na hora de se ralar ali ela vai quebrar completamente. Vai se farinhar. Aí vai ficar um... Se farinhar não exatamente. Vai virar uma massinha mesmo. Virar um purezinho também. Né? Depois que ela se congelar. Então não funciona não. Agora, posso deixar na geladeira gelada? Pode. Aí tá tudo bem. Você consegue até trabalhar com ela. No dia posterior. Mas congelado não dá não. Felipe Pipas! Estamos começando um restaurante. Já estamos um mês e meio aberto no iFood. Estamos trabalhando com aquela embalagem de alumínio. Com a tampa transparente. Qual a embalagem indica? Né? Essa daí tá legal. Mas existem já umas embalagens. Você tá fazendo pra quê? Você tá assando essa batata com a embalagem nesse formato? Ou você tá enviando pro cliente nesse formato? O que é que você tá fazendo com essa embalagem? Você quer embalagem pra preparo ou você quer embalagem pra envio pro cliente? Me diz aí que eu tenho com mais clareza do que te responder. Agora, pra envio do cliente, uma embalagem metálica, como essa que o Pipas tá usando aqui, tá? É bem legal. Dentro de tudo, ela não retém, ela não sustenta a temperatura, né? Então, você perde um pouquinho na questão de envio aí. Já que não sustenta a temperatura, você tá mandando a batata que não vai fazer muita diferença. A não ser que você pode salientar essa informação pro cliente. Seguinte, ó. Essa embalagem vai no alumínio. Como tem o período de levar aí pra você, você pode já ligar seu forno agora. Quando sair daqui, você acende seu forno e a batata chegar, você conclui o aquecimento. Você pode aquecer essa batata novamente, caso. Se por acaso ela chegar, com a temperatura inferior, a temperatura ideal de degustação. Pronto. Essa é uma facilidade pra poder fazer. Não é o mesmo caso que atenderia pro forno micro-ondas. Porque no forno micro-ondas, você coloca qualquer coisa de ferro, alumínio ali, ele não funciona, né? Dá um problema lá. Então, essa é uma vantagem por esse ponto aí. Agora, eu tentaria enviar alguma coisa com embalagem mais térmica possível pro cliente, pra chegar lá com a melhor temperatura possível, tá bom? Não é nem pra ela ficar crocante novamente, né? Isso também vai ajudar, que você vai ter sempre uma crocância lístia sustentada. Não sei. Agora tem que ver se o cliente vai estar disposto a fazer isso, né? De reaquecer o produto que ele acabou de comprar. Deixa eu pegar uma coisa aqui. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, porque tá ficando muito baixo. Agora sim, papai. Então, ô Pipa, é por essa questão também. Tem que ver se o cliente vai estar disposto a fazer, ter esse trabalho aí de colocar no forno. Mas essa ali é pra educar o seu cliente, é dar uma nova instrução. Se você aquecer mais, você vai começar a sustentar uma crocância que saia daqui da loja, mas por condição do transporte, ela pode chegar não tão crocante assim, tá? Então, você tem esse segmento aí. Agora, eu prefiro buscar embalagem que permaneça, mantenha as características do prato. Quais são essas características? Uma delas é você chegar a um prato quente, tá? Sustentando a crocância, beleza? Então, tem que se pensar nesse quesito aí também, né? Porque fazemos fritas, trabalhamos... Ah, você tá falando de quê, cara? Você tá falando de suíça, você tá falando de fritas? Felipe, do que você tá falando? Eu não sei, não sei. Você tá falando de qual batata, Felipe? Felipe, é de batata suíça ou você tá falando de batata palita? Porque fazemos fritas, trabalhamos com asterix, ligado pela dica, tá? Mas, é, então assim, você pode fazer isso aí, ó. Você aquece o seu forno aí, cliente, que tá chegando as batatas. Taca no forno ali, dois minutinhos aí. É, entendi, mas fazemos fritas. Ah, entendi, então beleza. Então, funciona. Essa parte superior ali, de plástico, fica em cima. Perfura isso aí, que ela vai saindo da umidade total. E uma coisa, não sei quem ensina a vocês aqui, ó. A batata jogou murcha pro cliente lá. Ou beleza, tá? Outra dica aqui, neném. Vamos esquecer o seu cliente. Vamos falar dentro da sua cozinha, tá? É... É, dentro da sua cozinha. O que que você pode fazer? Fritou a batata, a porção, aí cancelado o pedido. O que que se faz no caso desse daí? A batata fica, fica mole, né? Ela murcha naturalmente, esfria. E aí? Aí sai outro pedido. Você tá ali, poxa, uma porção, como é que faz isso aí? Taca no fritador de novo, vai pra gordura mais uma vez pra fritar. Tem alguns donos de lanchonetes possuídos por alguma coisa maligna que vão lá e fritam de novo essa batata. Né? Só pode ser algo maligno na vida de uma pessoa dessa, que não tem condição. Ele vai lá e refrita mesmo a batata. Vou ensinar algo que vocês podem fazer aqui pra facilitar. Fiz muito isso na minha vida. Muito! Mas muito, mas muitas vezes mesmo. Eu não sou empreendedor de estar perdendo dinheiro com nada, não. Entendeu? E aí, o que que você pode fazer? Aquece uma frigideira, tá? Uma frigideira aí, que a gente já tá falando já de batata palheta, né? Devia voltar, nós fomos. Falar de tudo aí. Falar de tudo nessa palavra aqui, porra. Aí, vocês vão pegar aí, Felipe? Sobrou, galera, a batata? Aquece uma frigideira, uma frigideira de ovo mesmo ali, de preferência só bem grande, ou uma panela mesmo. Quando aqueceu a panela, quando a panela aqueceu, aí você joga as batatas ali. E você vai simplesmente mexendo. Vai mexendo, mexendo. O que que vai acontecer com essa batata? Ela vai aquecer por dentro. Você não acrescenta nada de óleo, porque a batata já tem a própria lâmina de óleo dentro dela, tá? Só joga dentro da panela, que já quente. Porque ela não pode cozinhar novamente. E aí, o que que vai acontecer? Vai mexer, 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 mexer. Sabe o que que vai acontecer? Provavelmente, ela vai aquecer por dentro, o purê esquenta de novo. Só que o mais legal de tudo é que, normalmente, esse processo, pra quem não sabe trabalhar com a batata aí, por exemplo, principalmente que trabalha com essas batatas velhas congeladas, a batata vai ficar mais crocante do que na primeira vez. Entendeu? Tá uma sacada violenta aí pra vocês. Tá? Aí você tem uma batata que você não perde, não tem desperdício, porque mandar pro cliente que a gente não vai querer, não vai comer, vai ficar com raiva e deixa de comprar de você. Você não perde o produto, não precisa fritar de novo, não faz uma fritura de novo, então você resolve desse jeito. Ah, meu, não sei se dá certo. Testa aí, beleza? Então, essa é a coisa que você pode salvar. Aí não voltamos com batata pra casa, nem desperdiçamos batata. Outra coisa que você vai fazer. Tá fazendo a porção ali, tá fritando, e tem uma porção que sobrou, que seria o ideal pra poder complementar aquela dali, o que é que se faz? Na conclusão, você vai tirar a batata, você começa a fazer uma parte da batata e vai retirar. Quando faltarem ali 15 segundos pra você retirar, você pega a outra batata, que já estava ali fria, esperando, e joga ele dentro, certo? E dá uma mexidona também, com a batata na gordura ali, coisa rápida, só pra ela aquecer e sair. Bom, é só isso que vocês... É uma outra sacada que vocês podem ter aí, que aí não dá encharcamento. Até 15 segundos, ela não tem qualquer encharcamento, tá bom? Ela vai ficar um pouquinho mais regada no óleo, sim. Vai ter uma lâmina ali, um pouco mais brilhante, mas não encharca a sua batata também não. Jaqueline, minha batata encharcou de óleo na hora que fritei. Ficou tão ruim, fiz outra e também encharcou. Será que estou fazendo algo de errado? Não, você está fazendo não. Está fazendo certinho isso aí. É, deixa eu ver, vamos lá. Então assim, está fazendo sim, é processo de preparo, Jaqueline. Não tem nem o que dizer não. Se você tivesse falado aqui o que você está fazendo, como que você está fazendo, a gente podia até te ajudar agora, resolver isso aí, mas não falou. É, vamos lá. Eu só estou trabalhando com chips. Com chips. É viável também trabalhar com batata palito? Mano, Sandro, é o seguinte, cara, é engenharia de cardápio, papai. Não tem conversa. Não existe batataria sem engenharia de cardápio, não. Vocês têm um negocinho, vocês estão vendendo umas batatinhas ali, é só isso, tá? Se você quer montar um negócio, você tem que montar um negócio. Uma batata que não pode faltar para vocês aí, são as batatas com maior margem de lucro. O chefe da parada ali é quem te dá margem de lucro. Direcionando isso para o modelo de conceito estrutural que você esteja trabalhando. E também vocês podem modelar os conceitos estruturais de vocês para começar a modelar no decorrer do tempo e qualquer coisa parecida. Então, assim, tem muita opção, cara. Só que na Batata Empreendedora eu ensino 73 opções de pratos, cara. Você tem noção do que é uma coisa dessas? Vocês conseguem ganhar dinheiro de manhã, de tarde, de noite, em qualquer horário da jornada de vocês. Vocês conseguem ter faturamento, ganhando dinheiro ali, trabalhando em qualquer hora do dia, em qualquer lugar que vocês quiserem ou tiverem. Então, tem que colocar outras opções sim. Porque, olha só, escreve aqui para mim, Sandro, quanto você está tendo de faturamento que eu vou te falar o que seria legal para você. Quando você falar aqui do faturamento... Então, assim, galera, estou trabalhando só com chip, só com espiral, só com apalito, só com isso. Cara, implementa engenharia de cardápio. Porque o que é o legal das batatas? É que nós trabalhamos com a mesma matéria-prima que podem ser feitas dezenas de outros pratos. Tá bom? Então, você tem que implementar. E aí, você tem um cliente que não gosta de uma coisa, mas gosta de outra. Ou cada dia é um dia diferente. Tem dia que a gente toma chá quente, tem dia que a gente toma chá desengelado, tem dia que a gente toma chá que deixa a gente mais alegre, mais feliz um pouco. Então, depende... Tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. Depende das coisas. Então, depende do dia, do que você está fazendo. Agora, você tem uma matéria-prima hoje no seu negócio, cara, que ela é extremamente maravilhosa, super versátil para você trabalhar com outros pratos. E aí, o que acontece? Na hora da engenharia de cardápio, você vai pegar o que você está faturando. Ah, eu estou, por exemplo, faturando aqui 5 mil reais com as minhas batatas chips. Aí, o que acontece? Você poderia ter mais 5 com uma batata palito, você poderia ter mais 12 com a batata recheada, você poderia ter mais 10 com a batata suíça, você poderia ter mais 35 mil aí com a batata palha. Então, cada um prato vai te trazer uma receita a mais. Beleza? Ah, mas eu só trabalho com rota, como é que eu vou vender uma batata recheada? Mano, delivery! Delivery! Eu, hein, batateiro? Delivery! Vocês estão ficando loucos? Quem não tem um delivery hoje está sofrendo de doença mental, de retardo mental. entendeu? Você está da deficiência mental, você devia estar internado. Porque não tem condição, você tem que trabalhar com delivery! Que isso, vocês estão ficando doidos! Todo mundo de quarentena, lembrando que aqui em Brasília já rodou, todo mundo tocou o terror, foi pra rua, vamos lá. Vamos ver os que sobrevivem, os que não sobrevivem, está tudo certo também. A economia não pode parar, não. E aí, quem não tem delivery, irmão, está pegando um revólver, está colocando assim, já puxou o gatilho. Mas daqui a uma semana, ele vai ver o que acontece na vez de não colocar delivery pra trabalhar. Então, tem que sim, é muito viável trabalhar com outros. Estamos acompanhando, bem atento, Felipe falou. Ótimas dicas, sempre acompanhando seus vídeos, obrigado. Tamo junto, cara. Isso aqui não são dicas, galera, são experiências de vida. Experiência, mais de 10 anos trabalhando com batata aí. Muitas batatarias já montei, já desenvolvi minhas franquias, vendi, já montei loja, vendi loja, comecei vários segmentos do negócio aí, me desci, passei por outras pessoas no segmento do negócio, já ganhei dinheiro pra caramba com batata, graças a Jesus Cristo, amém. E muito trabalho também. A gente é trabalhador, mano. Vou tentar fazer esses furos na tampa, então, tem que fazer, senão só batata vai chegar murcha lá. Tá bom? Aqui, ó, embalagem. Ó, essa aqui é a embalagem que você pode colocar a sua batata. Fechou? Agora, tem uma aqui, ela tem a tampa. É tipo uma hamburgueira, que aí você pega, coloca com a tampa, fecha aqui. Beleza? Aí você fecha o... Como é que eu não sei? Cadê? Felipe? aí você pode fechar aqui e mandar pro seu cliente. Aí você dá uma seladinha nela aqui, um lacinho nela bonitinho, e manda pro cliente. Ele sustenta a temperatura da batata espiral, vai pra longe aí, super fácil, tá? O ideal disso aqui é pra você trabalhar, desde que você trabalhe com ela de... na produção recheada, tá bom? Tem um projeto que Deus colocou dentro do meu coração de ajudar famílias brasileiras a sair do meio da situação que eles vivem por conta de não terem o poder de tomar decisões na vida deles. Não tem o poder de tomar decisão na hora que acordam, na hora que vão dormir. Se eles vão... Que hora que eles vão comer? O chefe diz, ó, você vai comer é meio dia e você tem uma hora de almoço. Gente, que porra de vida é essa? Você não tem tempo pra você cuidar do seu filho, você não tem tempo pra cuidar do seu filho, pra cuidar da sua família, você não tem dinheiro pra tirar férias durante o ano, tudo que você quer fazer você tem que dividir 700 milhões de vezes pra poder pagar. É um inferno de vida um trem desse daí, tá certo? É uma bosta de vida um trem desse daí. Você tá enriquecendo uma empresa que nunca vai ser sua, nunca. Mas eu sou servidor público, você vai crescer pra mais onde ali, tá? E não tem nada de errado com nenhuma das funções. Ser funcionário de alguém nem ser servidor público. Mas, sendo servidor público ou sendo funcionário de alguém, ainda assim, vocês têm total capacidade de montar um negócio, de um próprio negócio de vocês. E quando vocês montarem, vocês vão ser tão bem pagos, tá? Vocês vão ter uma qualidade de vida tão confortável. Você falar, não vale a pena. Uma hora do meu trabalho aqui, já vale todo esse mês que eu fico ali nesse trabalho. foi ontem que a gente tava falando, acho que foi ontem, foi anteontem, tem um aluno meu que se chama... Cadê? Tá aqui na live também, vai tomar paulado, vem pra cá, vai ouvir. Cadê o nome dele aqui? Sumiu. Antônio Mançano! Fala o nome da sua batataria aí, Antônio. Aí, Antônio Mançano trabalha lá num lugar lá que ele trabalha. Quanto que ele ganha por dia lá no trabalho? Não, por dia. R$60,00. R$60,00 por dia, de não sei que horas, 8 horas da manhã até as 17 horas da tarde. Pra ganhar R$60,00 o dia inteiro. Imagine se esse cabeça de pudim tivesse investindo mais atenção, mais energia, o mais rápido possível nas batatas dele. Pensei que trabalhando, fazendo produção em atacado de manhã, de tarde e de noite mantendo o delivery. Tanto que ele não faria. Só no delivery, na hora que a gente fez as contas aqui com ele, em menos de duas horas, quer dizer, em menos de três horas de trabalho, ele tinha feito R$200,00 e quanto? R$280,00? R$280,00 em menos de três horas de trabalho. Entendeu? Quanto que esse cara não ganhou de faturamento ali? De lucro, de margem. Não tô falando de R$280,00 foi o faturamento. Quanto que sobrou pra ele de lucro? E aí tem gente aí, gente, ó, eu vejo que verdadeiramente existe uma possibilidade de uma crise, mas essa escassez que o povo fica falando de crise dentro do Brasil, eu não tô vendo não, tá? A falta que realmente eu vejo é de pessoas capacitadas pra fazer isso aqui acontecer, pra fazer esse negócio que realmente gerar resultados, tá bom? Então, o projeto que eu tenho aqui é algo do meu coração, algo que Deus colocou dentro do meu coração e eu vou ajudar. Sabe por quê também? Porque quando eu comecei, no começo da minha jornada com as batatas, minha jornada batatológica do Rafael em si, não existia um Rafael pra poder me ajudar. Não tinha um Rafael pra poder me ensinar. E foi isso por não ter mentoria, por não ter ninguém pra me mostrar o caminho das pedras, que eu me afundei ali em mais de R$93.000 em dívida. Sabe o que é dever R$93.000? A gente não tem noção que porra de vida é essa. Você tentar dormir, você não consegue. Aí na hora que você cochila um pouquinho, você começa a sonhar com aquele negócio que você acorda. Meu Deus do céu, eu sonhei com o cara aqui em cima de mim. Porra! Gente ligando, ó, você me paga. Quantas vezes o cara me ligou assim, tiveram gente me igual, ó, se você não me pagar, eu vou te matar, cara. Você não tem noção que porra é essa. Você tá no meio de todo mundo ali, do nada você vê aquele telefone de ligando. No meu caso, era 011. Quando tocava 011, caraca, viado. Eu falava, não, eu vou no banheiro. Teve um dia que uma pessoa falou, porra, viado, você tá toda essa caganeira? Que porra é essa? Toda hora você vai pro banheiro e você volta com o olho vermelho que tá fazendo maconha lá dentro do banheiro, caramba. Eu, não, não, e tal. Por quê? Eu ia pro banheiro chorar. Por quê? O telefone tocava, eu não tinha coragem de atender com vergonha, por quê? Eu não tinha o que pagar. O povo precisou pagar. Seu nome vai ferrar ainda mais. É, a gente tá mandando fazendo uma sentença extrajudicial aqui. Você vai perder os bens. E aqui, meu Deus do céu. Que vida desgraçada. Entendeu? Por quê? Porque eu não tinha mentor, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Vamos dizer, o caminho da pedra é esse. O caminho certo é esse aqui, ó. Não faz isso. Aproveita isso. Quantos de vocês aqui não jogam batata fora? Quantas batatas vocês não jogam fora? Porque, ah, minha batata murchou, não dá pra vender mais, não tem como resolver. Tem, porra! Acabei de ensinar pra vocês aqui como é que resolve esse negócio de essa batata. Pega essa batata, soluciona ali, taca na frigideira de novo sem óleo, frita de novo esse negócio ali só na temperatura, vai ficar mais crocante. Ou seja, você tem um produto ainda melhor e que pode ser fornecido pro cliente sem perder dinheiro. Quanto dinheiro você não vai ganhar a partir dessa informação, a partir de agora? Quanto dinheiro você não vai entrar no seu bolso só por conta dessa informação? Quanto dinheiro você ia perder por conta disso? Então, assim, vocês têm que seguir o caminho, existe o caminho das pedras corretas, tá? Existe o caminho das pedras corretas e não passa por aí quem não quer, tá? E eu tenho, isso aqui é um projeto que tá dentro do meu coração, um projeto em si. Rafael, você é 100% feliz de ficar 4 horas por dia com a bunda colada fazendo vídeo, falando sozinho ali? Não! Não! Não sou 100% feliz fazendo isso sozinho aqui. Agora, na hora que os meus alunos aparecem na tela junto comigo, que eu tenho a capacidade de falar assim, cara, conseguir pegar mais uma pessoa e transformar a vida dessa pessoa, não tem preço nenhum que paga isso. Não tem, é insatisfação nenhuma que seja, que supere esse prazer. Esse dia fizemos a entrevista com a Cassie, duas entrevistas já fiz com a Cassie, Cassie começou desde casa, porra, com a panelinha, hoje já comprou fritado dela, já tá quase chegando lá, vai começar a modificar a vida dela, o marido tava com problema do negócio de pandemia, coronavírus aí, não podia trabalhar com o aplicativo que ele é Uber lá e tal, quem bancou a casa, cara? Quem bancou essa porra? Vocês não tem noção do que a gente tá fazendo aqui? Vocês não tem clareza do que a gente tá fazendo aqui? Tá mostrando a oportunidade de você mudar a vida de vocês, tá? Tá mostrando a oportunidade, a porra da oportunidade que eu não tive ninguém pra me falar. Se eu tivesse alguém lá, falando, ó, o caminho é esse aqui, não faz isso, não faz essa compra desse jeito, tem gente roubando, faz o processo assim, faz desse jeito, eu nunca terei tido aquela dívida, eu nunca teria deixado de crescer, eu poderia estar muito longe, muito longe, sou trabalhador pra caramba, tá? Pode juntar vocês tudinho e ainda trabalho tanto que eu trabalho, entendeu? Não dá. Agora, os meus resultados precisam chegar, então assim, existem caminhos pra isso, e ter um mentor faz toda a diferença, pode perguntar pra qualquer um, pra qualquer um, não tô falando nem dos meus alunos, pergunta dos meus alunos não, pergunta pra outras pessoas aí que acreditam sobre a mentoria, tá? Então assim, mentoria é em cima disso aí, vamos lá, vamos continuar aqui, eu tava falando de embalagem, ó, essa embalagem aqui, aí você tem uma aqui, aí tem outra peça aqui que ela pode fechar, tá bom? Aí você fecha e manda pra qualquer lugar que você quiser, tá? Chips também, vocês podem fazer chips recheadinha, ribbon, tem muitas opções, o, acho que foi o Sandro que falou anteriormente, poxa, eu tô trabalhando só com as chips, seria legal implementar? É legal sim, e além das chips, você pode pegar o segmento de batatas crocantes, tá? Ô Sandro, que aí você já tem maquinário preparado pra isso, fica muito mais fácil o seu processo da negociação, fechou? Gratidão pela sua presença, um grande abraço pra você, que Deus te abençoe e prospere em tudo que você fizer, que as batatas continuem sendo um canal de bênção de Deus até a vida do máximo de brasileiros que você encontrar. Um abração, galera, fui, tchau, tchau.